Música E já estou com a lista de convidados, e você é o convidado para essa grande festa! Bom, então se segura aí! É festa, é festa, é do Lucas! Legal! Por onde começar? 5, 4, 3, 2... Prepare-se para fortes emoções! Manda ver! Lá vamos nos homens! Música Alô todos os bichos da floresta, vem pra festa que vai ser legal! O jacaré pega o trombone, o macaco saxofone, tudo é sensacional! O leão na bateria, elefante na guitarra, os passarinhos só no vocal! E pra alegrar a festa, chegou um guarda-florestal! Eu também estou nessa festa! E o, e o, é festa na floresta! E o, tá bom, tá bom, aberta! E o, e o, fez dança na floresta! E o! O guarda-florestal, tocando o piano, é fenomenal! O papagaio falante, dançando na chuva, ele é magistral! A festa é pura alegria, já é noite, já é dia, e ninguém quer parar de dançar! Esses animais fazem a festa ser gostosa demais! Que coisa mais linda! Que coisa mais linda! E o, e o, é festa na floresta! E o, tá bom, tá bom, aberta! E o, e o, fez dança na floresta! E o! Alô todos os bichos da floresta, vem pra festa que vai ser legal! O jacaré pega o trombone, o macaco, o saxofone, tudo é sensacional! O leão na bateria, elefante na guitarra, os passarinhos só no vocal! E pra alegrar a festa, chegou o guarda-florestal! E o, e o, e o, é festa na floresta! É festa na floresta É festa na floresta É festa na floresta